Agora nós estamos aqui na passalera de novo, que é meu nome, né, que é viatuto, viatuto, né? Aí aqui, ó, aqui deve ter cobrado milhões aqui nessa, esses viatutos aqui. Aí a gente tá passando aqui, peguei umas coisinhas que a mãe deu, né? E apesar de tudo a gente tem parente, a gente tá secretada na sua casa. Aqui, ó, aqui é a linha do trem, da Vale do Rio Doce. Então é isso, meu povo. Minha família é uma pessoa que gosta de ajudar, sim. É bom cada um no seu canto, mas eles só não ajudam quando não tem, né? Mas não são ruins assim não pra não ajudar. E é bom, gente, porque assim, não toda hora a pessoa tá perreando o outro, mas é bom a pessoa dar a mão pra outro. A gente não sabe o dia da manhã. E a gente tem que ser pessoas boas. E aí vai. Essa luz ainda tá acesa, né? Isso aqui é da prefeitura pra a gente pagar o povo público. Porque nós, todo mundo, nós pagamos imposto. A partir do momento que a gente compra comida, ou compra roupa, ou compra o que for. Qualquer coisa na loja, móvel, tudo, você tá pagando imposto também. Porque tudo corre juros. Tudo é juros. Aí eu tô filmando aqui e muitas vezes as pessoas não entendem por que é, né? Porque a gente não é que tá falando, né? Que tem um canal, que... Mas aí eu falo, né? Que eu tenho meu canalzinho. Aí muitas pessoas não entendem, assim, quem tá filmando o dia a dia da gente. E não acreditam na história das pessoas, né? Que a pessoa vai dar certo, que isso é só ilusão. Nada. Todos nós pode dar certo, sim. Só pra insistir. Parece que tá pesando mesmo, ó, amor. Tá, chegar ali eu vou levar o cachorro, viu? Aí ele tá aqui, ó. De boa. Que a mamãe ama Jesus. Ele fica doido quando vê o amor. Aí aqui hoje tá chovendo. Graças a Deus que choveu. Que tava quente demais. Deixa eu passar bem por aqui, sim. Tá moia demais. E aqui mesmo, amor. Andar ruim, né? De bicicleta mesmo. Descendo. Amor, não pode, né? Porque o peitinho dele é cansado. Que é o cansaçozinho. Tem vez que nós brigamos assim, que cada um tem ciúme, né? Eu acho que eu tenho ciúme, mas não é tanto ciúme. É ciúme de cuidado também. Mesmo que eu sei que eu gosto de ver ninguém agoniado. Que eu fico ruim. Dá bem ele, amor. Deixa eu passar a mão aqui nas minhas pernas. Quem encheu foi de... Ah, vi, Maria, amor. Tá pesado. Parece um chumba aí. Dá bem que o franguinho vai dar até... Né? A gente vai fazer hoje um conteúdozinho. Ó, meu povo, graças a Deus. O meu seguidor... Menino! Tu tá vendo? Deixa eu tirar daqui que não pode mostrar no canal. O meninozinho fazendo as necessidadezinha dele. E é bonitinho. É um meninozinho engraçadinho. Aí, agora... Estamos indo. Vem, Henrique. Chama a mamãe pegar meu filho. Mode a lama. Mãe chama a mamãe? Olha, meu filho, que ele vai aqui. Parecendo um urso, ó. É. Bora passar pra cá agora. Ai, andar mais um pouquinho. Amor, tu quer? Ah, não. Tem que ir por aqui, né? Ó. Não, lá a mamãe tem que passar lá pra comprar a ração dele. Que só lá que tem barato. É. Vem. Vem que ele fica perdido. Pera aí, ó. Deixa eu segurar a turra, Henrique. Pera aí. Ah.